Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimento pra você. Bom, antes desse vídeo, lembre-se de se inscrever aqui no canal e clicar também no sininho que tem aqui embaixo pra poder receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, hoje eu tô inaugurando um quadro diferente aqui no nosso canal, que é um quadro onde eu vou tirar dúvidas dos leitores do Blog de Valor e de vocês que postam os comentários aqui no YouTube também. Enfim, todo mundo que postar dúvidas nas minhas redes sociais. Então, você pode colocar a sua dúvida aí embaixo desse vídeo, que de tempos em tempos eu vou colocar e todo sábado, nesse horário, 10 horas da manhã, eu vou publicar uma resposta. Então, esse quadro se chama Pergunte ao Bona, hashtag Pergunte ao Bona, e aí você vai colocando suas dúvidas e eu sempre vou selecionar algumas e vou colocar a resposta, beleza? Então, pra inaugurar esse quadro de hoje, a primeira pergunta que eu recebi, que eu vou responder, é do Rodolfo, o Rodolfo Vitor. A pergunta dele foi a seguinte. Bona e amigos do canal, estou começando a planejar meus investimentos para o ano que vem. Tenho 22 anos e minha renda vem toda do meu trabalho. Tenho um imóvel de herança, mas ainda não encontrei um locatário. Estou pensando, para 2017, investir 30% da minha renda para o curto prazo, incrementando o meu fundo de emergência, que já possui o valor de seis vezes o meu curso de vida, 50% para médio prazo, equipamentos de trabalho, viagens, especializações, etc. E, a longo prazo, pensando na aposentadoria, 20%. Tudo iria para o Tesouro Direto. No momento, acabei de descobrir esse novo mundo de investimentos. Estou começando da forma correta? Help, ajuda! Bom, é o seguinte, Rodolfo. Primeira coisa, eu quero te parabenizar pela sua pergunta, porque a sua pergunta foi toda calcada no seu planejamento pessoal. Então, é assim que eu entendo que deva ser construída uma carteira de investimentos, tá? A sua divisão, se ela está boa ou se ela está ruim, essa resposta quem tem que dar é você, porque isso vai ser de acordo com os seus objetivos de vida e a necessidade do capital ser mais disponível ou ser menos disponível. Então, isso sempre vai se dar a forma da divisão de acordo com a sua necessidade pessoal, perfeito? Só um toque que eu gostaria de te dar é que a reserva de emergência e o investimento de curto prazo não são exatamente a mesma coisa. Você pode ter um investimento de curto prazo, que contempla a reserva de emergência e mais algum dinheiro para planos eventuais ou dinheiro para oportunidades também que você queira aproveitar, perfeito? Mas a sua divisão está bem coerente com o seu planejamento, acredito eu. Agora, um ponto que você mencionou no final, assim, tinha pensado em fazer tudo no Tesouro. E aí? Bom, o Tesouro necessariamente não é a melhor alternativa de investimentos no que se refere à rentabilidade, tá? Você tem muitas alternativas de investimento parecidas com o Tesouro, com um nível de risco um pouco acima, mas que podem melhorar a sua rentabilidade e facilitar esse processo. Então, normalmente, na parte de curto prazo que você utilizaria o Tesouro Selic, eu recomendaria que você olhasse também alguns fundos DIs bons, né? Com taxa de administração máxima de 0,5% ao ano. Na parte de médio prazo, que no Tesouro você só vai ter o mais adequado, o Tesouro Prefixado, você pode olhar também CDBs de bancos travados para 2, 3 ou 4 anos, pós ou pré-fixados. E na parte de longo prazo, você tem o Tesouro IPCA, né? E aí você pode mesclar, se você tiver um apetite a risco, com alguma coisa de renda variável também, ou mesmo alguns ativos de renda fixa de longo prazo, como debêntures. Aí vai depender do seu perfil de risco. Mas eu acho que ficou muito bacana isso aí, porque é o que eu sempre falo em todos... para os meus alunos no meu curso. Eu tenho um curso chamado Investimento Perfeito, onde o objetivo é justamente fazer com que o investidor descubra qual é o investimento perfeito para ele dentro das suas necessidades, e não dentro de cenário econômico, não é nada disso. Então, assim, é a forma principal como eu interajo com esses meus alunos e sugiro que eles reflitam para montar a carteira de investimento sempre dessa forma. Então, assim, o curso, eu abro de vez em quando as inscrições, vou deixar até um link aqui embaixo para quem não conhece, mas não sei se na hora que você está vendo esse vídeo o curso está aberto, mas enfim, só mencionei a um passando mesmo. Então, basicamente, eu acho que a forma de que você elaborou a sua carteira está bacana, está legal, só acho que você pode olhar algumas oportunidades além do Tesouro, porque talvez você pode ter uma rentabilidade um pouquinho maior, não correndo um risco tão significativo adicional, principalmente se você optar por ativos de renda fixa, fundos de DI, fundos de renda fixa atralado da CDI para parte do Tesouro Selic e os CDBs pré-fixados ou pós-fixados para 2, 3 ou 4 anos. Beleza? Então, muito obrigado pela sua participação, gostei da sua pergunta e quero te dar os parabéns porque você fez a análise totalmente calcada no seu planejamento financeiro pessoal, que é a forma como eu acredito que deva ser feito mesmo. Tá bom? Pessoal, então esse foi o primeiro Pergunte ao Bona, tá? Então, se você quer fazer uma pergunta para mim, hashtag Pergunte ao Bona, coloque aqui embaixo, coloque no Twitter, no Facebook, nas minhas redes sociais, eu vou olhando várias e vou colocando algumas para te responder e sempre vou responder aos sábados para você, sem preocupação de fazer a barba, com a camisa que eu tiver e desse jeito aqui, tá? Beleza? Então, gostou? Clica na mãozinha do joinha aí, se inscreva no canal, vai aparecer uma bolinha aqui em algum lugar para você clicar e se inscrever caso você ainda não seja inscrito e entre no blogdevalor.com.br e assine a newsletter do blog para receber mais conteúdos direto no seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo.